Fala, galera! Eu sou o Rafael Baiello e esse aqui é mais um vídeo do Gordo Original. Até perdi a prática, né? Faz tanto tempo que eu não faço essa introdução. Mas hoje, galera, é o seguinte. Tem uma coisa que eu já gosto muito há muito tempo. Vocês já viram o vídeo aqui no canal, lá no começo do canal, que é o café da manhã do McDonald's. Pois é, o McDonald's serve o café da manhã pra você que não sabe. Eles estão lançando aí três novas coisas e hoje eu vou mostrar tudinho, todas elas aqui pra vocês. Então vamos descobrir essas coisas até o final do vídeo. Já vai clicando no curtir, vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e bora provar essas delícias novas de café da manhã do McDonald's. Bom, galera, é isso aí. Quem acompanha o canal há mais tempo já sabe o quanto eu gosto do café da manhã do McDonald's. E especificamente por uma coisa que é o queijo quente. Esse queijo quente já saiu, já voltou, já veio em outros formatos, mas olha, atualmente ele está no cardápio do McDonald's. É no mesmo estilo que o queijo quente de antigamente. A única diferença é o preço, né? Que é bem diferente. Antigamente o queijo quente do McDonald's, galera, eu lembro de ter promoção dele custar acho que 85 centavos, mas o preço médio que eu lembro dele era R$1,25. O que que era o queijo quente do McDonald's? Ele é simplesmente o pão do McDonald's, um cheeseburger do McDonald's, com fatias de queijo cheddar dentro, o mesmo queijo que o McDonald's usa, só que eles viram ao contrário, ao invés de ser aquela capa, né, o topo do pão por cima, ele é virado ao contrário e aquela parte que é cortada que fica pra fora, tanto embaixo quanto em cima. E aí eles prensam aquilo naquela chapa de hambúrguer deles e vira uma coisa assim simples e sensacional. Mas não é de queijo quente que a gente vai falar hoje. Tem queijo quente também, mas ele é uma nova opção que o McDonald's está trazendo, junto com outras duas opções bem diferentonas e bem legais. Diferentona nem tanto, porque o Mac está trazendo de volta uma delas que já esteve no Mac aqui, só que ela tem agora um planzinho que você pode escolher e comprar. Chega de enrolação, galera, vamos dar uma olhada aqui. Ó, dá uma olhada, essas aqui então são aí as opções de café da manhã do McDonald's. Eu falei sobremesa no decorrer do vídeo? Eu espero que não, tá? Se eu falei, desculpa. Mas essas aqui são as opções, eles são aí, ó, o queijo quente com bacon, que é a nova aí, a nova variedade do queijo quente. Temos aqui o pão de queijo recheado com o cheddar do McDonald's, sim, aquele cheddar do cheddar McMelt. E também temos aqui o Egg Muffin, o antigo Egg Muffin, agora ele se chama, se eu não me engano, X-Egg Bacon, mas ele basicamente é um sanduichinho aí de café da manhã, que vem aí o pão do Mac, ovo, bacon e queijo. Só isso, tá? Eu peguei aqui, galera, esses três itens, mais um suco e minha conta deu R$ 37,90. Acho que tá muito fora da realidade com o café da manhã, tá? Apesar de que não achei tão caro assim essas opções, tá? O Egg X Bacon, galera, só ele, só o sanduíche, né? Saiu por R$ 10,90. O queijo quente com bacon saiu por R$ 9,90. E o pão de queijo recheado aí com o cheddar McMelt, R$ 6,90. Se a gente for falar de valor individual, pra você experimentar, não é caro. Mas assim, num geral, pra tomar um café da manhã R$ 40,00, tudo bem. Eu não escolhi a opção com o café deles, que tem umas opções lá que sai por R$ 6,00 a mais. Você leva um café grande e tal, beleza. Eu peguei um suco aqui, porque eu acho que vai combinar mais com essas coisas, com bacon, etc. E tá meio calor, então vai suco mesmo. Chega de enrolação, galera, bora comer essas delícias. Vou começar aqui, galera, com o pão de queijo com cheddar. Ó, dá uma olhada nele aí, vocês estão vendo na tela. Ele basicamente aí é só pão de queijo normal com cheddar dentro mesmo, tá? Então, vamos comer ele. Dá uma olhada, cadê esse recheio? Meu Deus, mas colocaram um pontinho só de cheddar, velho. Ó, isso aqui foi uma mordida que eu dei e já vai acabar, né? Então, são três mordidas esse pão de queijo. Pão de queijo é gostoso, né? Quem come pão de queijo no McDonald's há algum tempo já sabe, mas... Cadê? Cadê o cheddar do McDonald's? Foi mal, galera. Minha câmera caiu. Olá, vai ficar? Bom dia. Foi eu que falei, foi eu que falei. Eu respondi bom dia dela, foi eu que falei, porque ele passou. Uma confusão aqui no McDonald's. Nada passa o carro que é todo milhão no drive, não sei o quê. Galera, pra mim é o seguinte, esse pão de queijo não vale a pena, por quê? Você compra ele por causa do cheddar, cara. Você quer sentir essa combinação de um cheddar do McDonald's, que a galera ama tanto, com um pão de queijo. E, cara, só aquela, aquele biquinho assim, não, velho. Não, 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 não. Não tinha cheddar dentro, não tinha cheddar dentro. Bizarro, estraga completamente a experiência. Mas, tudo bem, vamos para o próximo agora, que é o queijo quente com bacon. Vamos lá. O queijo quente com bacon, galera, ó, dá uma olhada aí. Ele é isso, cara, é o pãozinho que eu falei pra vocês, virado ao contrário. Uma fatia de queijo cheddar e bacon, tá? Sem o bacon, esse aqui é o meu favorito do Café da Manhã do Mac, cara. Nossa, eu adoro isso, assim, eu me lembro de criança eu comprando isso e achando sensacional. Vamos lá. É tipo assim... O bacon dessas redes de fast food não é muito legal. Antigamente o do Burger King era sensacional. Quando você pega o Mega Stacker ainda é, mas o do McDonald's, na minha visão, nunca foi, tá? Eu nunca gostei muito, confesso. Então, pra mim, aqui eu preferiria ele só pão e queijo mesmo, tá? Não é ruim, não. É gostoso. Eu acho que é interessante, mas pra mim, com certeza, melhor pegar aí só o queijo quente. Mas é tão gostosinho isso, sabe? É um pãozinho macio que você mastiga, ele meio que rasga, assim, ele quebra. E aí vem esse queijinho cremoso dentro. Pô, eu adoro isso aqui, velho. Eu adoro isso aqui, mano. Ah, e uma coisa legal sobre o Café da Manhã do Mac, galera, é que aqui você pode comer o Egg Burger, tá? No Paraguai, em outros países, o McDonald's tem o X-Egg. Mas aqui no Brasil não tem, sei lá o porquê, não faz tanto sentido. No Café da Manhã tem, tem o Egg Burger e vocês podem pedir. Eu só acho ruim porque é só no Café da Manhã, mas tem, tá? Então, pra quem tem curiosidade de comer ovo no McDonald's, tem também o Egg Burger. Tirando o Egg Muffin lá, que é o X-Egg que eu tô falando pra vocês, que aí não vem hambúrguer, mas o Egg Burger vem uma carne, tá? Bom, tá aprovado, vamos agora pro principal, então, que é o Egg Muffin. Galera, eu chamo de Egg Muffin porque, putz, foi mó difícil quando ele chegou aqui no Brasil pra eu aprender a falar isso. Aí agora que eu sei falar, eles trocam o nome. Aí não dá, né, seu McDonald's? Bora, bora, vamos provar aqui, vamos ver. Galera, vocês estão vendo aí na tela, o Egg Muffin, ele é basicamente o pãozinho, nossa, esse pãozinho não é que é maravilhoso, maciozinho, queijo, bacon e ovo. Nada além disso. Vamos comer aqui, ó, como vem o ovo dele, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó como vem aqui o ovinho dele, galera, eles colocam aquele disco, né, estalam o ovo aí e é assim que vem. Bora comer? Bora, vamos lá. Hum, isso aqui é bom, hein, velho, isso aqui é bom. Hum, isso aqui é uma delicinha, tá, galera? Quentinho assim, ó, hum, tchutchuco, tá? Com certeza, se eu tivesse, tipo, que tomar café da manhã, indo pro trabalho, como muita gente faz, com certeza eu pegaria dois queijos quentes tradicionais e um desse aqui, mano. Isso aqui é muito bom. Esse aqui que eu falei pra vocês, que tem duplo, tá? Você pode pedir até com dois ovos, tá? Fica um pouquinho mais caro, três reais mais caro, mas vem duplo ovo aí. E aí eu já acho que fica um café da manhã legal, reforçado, sabe? Porque se você for pensar, exceto pelo pão, talvez o queijo, mas isso aqui dá até pra marombeiro comer, por causa do bacon e do ovo. Não sei, né, posso estar falando mal bobagem, mas eu acho que sim. Eu sei que eles podem comer bacon e ovo. Depende da dieta que eles estão fazendo. Ah, não sei se eu tô falando certo, mas quem faz dieta aí que é maromba, sabe o que eu tô falando. Ou eu não sei o que eu tô falando, o que seja. Cara, isso aqui não tem muito o que explicar. É bacon, queijo, ovo num pão muito macio, velho. Esse pãozinho do cheeseburger do Mac eu adoro, tá? Eu acho incrível. Então, pra mim, ele com essas... Qualquer coisa meio que você coloca nele, ele fica gostoso, tá? Eu prefiro, inclusive, esse pãozinho macio do cheeseburger do que o pão tradicional do Mac, tá? Com gergelinha, etc. Se o quarteirão tivesse esse pão, só que em tamanho normal, uau! Galera, beleza, mas tá aprovado. Então, bora pras notas agora? Vamos lá. Primeira nota pro pão de queijo que eu já comi todo, galera. Honestamente, não vale a pena. O preço dele não é altíssimo, mas é 7 reais. Eu esperava encontrar um pão de queijo lotado de cheddar, porque não é grande. Ele é aquele pão de queijo médio, assim, sabe? Não é nem o grandão e nem o pequenininho. Então, três mordidas ele acaba. É um bom pão de queijo, isso eu tenho que concordar, mas, velho, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Sem cheddar dentro, não rola. Minha nota pra ele, galera, vai ser 5. O pão de queijo é bom, mas completamente fora da proposta, não. Não, 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 não. Não compraria de novo. Agora, o queijo quente, ele é bom, velho. Ele é bom, mas ele vir com bacon, pra mim, é um pouco decréscimo nele, saca? É estranho falar isso, porque com bacon ele deveria ser mais gostoso ainda, mas não. O queijo quente, pra mim, ele tem essa proposta meio purista, vamos dizer assim. O negócio dele é queijo e pão, velho. É só isso. Uma manteiguinha ali no máximo, sacou? Pra ainda deixar ele um pouquinho mais molhado, de repente, mas... Nesse caso do Mac, só o pão e queijo, pra mim, já faz todo sentido, já fica muito gostoso, é o suficiente. Não precisava ter colocado o bacon. Se o queijo quente, galera, pode... Veja bem, uma coisa é ser meu preferido, outra coisa é ele ser uma nota alta, tá? Ele é meu preferido, de fato, do café da manhã, mas eu não posso dar uma nota alta pra ele. Minha nota pro queijo quente, galera, porque é só pão e queijo, só uma fatia de cheddar, seria aí oito, tá? Oito. Mas com o bacon, infelizmente, eu vou ter que tirar meia nota aí, porque ele não ficou tão interessante, não. Se vocês forem pegar, provem, podem provar tranquilamente, dá pra provar, é legal, interessante. Mas peçam sem o bacon, peçam só queijo quente, que eu acho que vocês vão gostar muito, principalmente quem não experimentou ainda. Então minha nota pra ele vai ficar sete e meio, galera. Tem que tirar um pouquinho aí, porque o bacon, não, cara, não é um bacon ultra mega delicioso. Se fosse, até poderia ser que agregasse. Mas no caso aqui, eu acho que ele piorou um pouco minha experiência, sacou? Então, com certeza, sete e meio. E agora vamos para o Egg Muffin, que resta muito pouco aqui dele. O Egg Muffin, galera, é delicioso, eu adoro esse negócio. Cara, eu adoro esse negócio. Ah, gordo, mas ele é o queijo quente com bacon, só que com ovo. Sim, tem uma proposta completamente diferente, faz muito mais sentido e os sabores combinam muito mais. Quando você tem só o queijo quente com bacon e queijo, o bacon acaba roubando muito do sabor. Quando acresce o ovo, aí o ovo acaba ajudando a equilibrar um pouco mais o sabor do bacon. E aí você não sente absurdamente bacon, você sente bacon, mas num nível ideal. O ovo e o queijo acabam também se sobressaindo e também amenizando um pouco o sabor do bacon. E aí, desculpa, o pão, não o queijo. O pão e o ovo. O queijo, ele acaba combinando ali, ele potencializa, meio que não potencializa, mas que seja. No Egg Muffin, no X-Egg aqui do McDonald's, fica muito bom. Encomendo vocês minha lata pra ele, galera. É nove, cara. Isso aqui é muito bom, velho. É muito bom. McDonald's, não tire isso aqui, porque isso aqui é muito legal. É muito difícil, é complicado o McDonald's fomentar aí o café da manhã dele aqui no mercado brasileiro. É um desafio. Mas, cara, só vai conseguir, só vai adiantar se vocês oferecerem essas opções tão gostosas quanto isso aqui. E os preços têm que ser um pouquinho mais acessíveis, McDonald's. Está um pouquinho alto ainda. Tem que diminuir um pouquinho mais pra ficar mais acessível pra galera, pra que a galera crie o hábito de tomar o café da manhã aqui. E não numa padaria, né? Porque o café da manhã aqui tá muito mais caro que numa padaria. Vocês já competem com algo extremamente tradicional, que é uma padaria, que é deliciosa tomar café da manhã na padaria. Mas, se vocês querem trazer clientes pra cá, vocês têm que diminuir um pouco mais o preço desses itens aqui, pra que as pessoas passem a vir aqui eventualmente. E aí sim, mais pra frente, daqui a uns anos, criem o hábito. Beleza? Galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostou desse vídeo. Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não se esqueçam, ó. Vou deixar dois vídeos aqui, ó, pra vocês assistirem. E é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.